Você, você, você... Vem com a gente, vem dançar O novo funk sertanejo É um estilo diferente Começando pelo pente Serra Azul, vem na sequência Juntinho com você Você, 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 você... Ah, abre pra mim, abre pra mim O seu coração Vou te encher toda de beijos Nessa louca emoção Vou te mostrar o que é bom Eu sei que você quer Vem mulher, vem mulher Você, 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 você... Você, você, você... Você quer Você, 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 você... Você, você, você... Você quer Você, você, você... Juntinho com você Juntinho com você Você, você, você... Você, você... Ah, abre pra mim, abre pra mim O seu coração Vou te encher toda de beijos Nessa louca emoção Vou te mostrar o que é bom Eu sei que você quer Vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem mulher Vem mulher Você, 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 você... Você quer Você, você, você... Você, você... Você quer Você quer Você, você... Você, você, você... Você, você... A CIDADE NO BRASIL